Música Professores e alunos participaram nessa segunda-feira do 5º Encontro Anual de Extensão Universitária da PUC Campinas. O evento foi realizado no Auditório Dom Gilberto no Campus 1 e contou com a participação do pró-reitor de extensão da Universidade Federal do Pará. O Brasil tem muitas experiências distintas de regiões. Essa combinação Campinas e Belém não deixa de ser um gesto de quem quer de fato entender a realidade brasileira e com nossos diferentes olhares compor uma nova síntese. Além da palestra, o evento teve apresentação oral dos projetos de extensão da PUC para cinco professores de fora da Universidade. É uma forma de nós trazermos para a Universidade a avaliação dos pares, que é uma forma bastante interessante de avaliação e que dinamiza a nossa produção interna. Então aproveitamos esse encontro também para nos encontrarmos com docentes de outras universidades e podemos desenvolver um diálogo com eles em relação aos projetos de extensão. A PUC conta hoje com 34 projetos de extensão e tem 68 alunos envolvidos. Os trabalhos são desenvolvidos para aplicar o conhecimento adquirido em sala de aula em ações voltadas para a comunidade. E aí E aí E aí E aí E aí